A Maria de Fátima precisou de ajuda para entrar no Terminal Praça da Bíblia. Sem o cartão fácil, sem cartão de crédito ou débito e apenas com dinheiro, contou com a ajuda de outra passageira para conseguir embarcar. Eu não tenho cartão, aí eu vim de lá pra cá e eu não sabia de nada. É o tipo de transtorno que a Prefeitura de Goiânia pretende acabar. A opção de passar cartão, débito ou crédito na leitura da catraca veio para trazer facilidade. Mas fique atento, só vale o cartão que está habilitado a opção de pagamento por aproximação. Achei bom, né? Mais fácil e prático. Curti. O Ítalo estava na fila para recarregar o cartão fácil e soube que nem precisava perder esse tempo. Sabe aqueles cartões por aproximação? Então dá pra poder passar ali, ó, que já vai ser cobrado diretamente na sua fatura, sem você ter que... Sim? Vamos fazer o teste? Vamos testar ali agora. Só aproximar? Só aproximar? Aproxima. Deu certo, pode passar a catraca. Economizou tempo, hein? Pois é, muito tempo. Como visto aí, o sistema já está funcionando e não precisa fazer nenhum tipo de cadastro para ter acesso. É só ter um cartão de crédito ou débito das bandeiras Visa, Mastercard ou ELO, aproximar aqui, vai fazer a leitura do cartão e aí é só a pessoa passar a catraca, seguir viagem. Tanto a facilidade deixa alguns desconfiados. Para a Eduarda, agora a atenção deve ser redobrada. Muita gente aí dá golpe, porque esses cartões estão todos clonados aí, né? Hoje em dia a gente não pode confiar mais, né? No caso da Maria Aparecida, a opção de passar cartão de aproximação de débito ou crédito é muito boa. Ainda mais pra ela, que mora em outra cidade e já teve muita dor de cabeça tentando entrar nos terminais. Todas as vezes que eu chegava aqui, eu era obrigada a vir aqui e colocar. Aí eu tive que fazer o cartão daqui para poder andar aqui dentro da cidade. Então agora ficou muito melhor nesse sentido. Não, nesse sentido aí ficou, né? Pra pessoa não tiver dinheiro, né? E tiver limite no cartão de crédito, salva a gente.